Fizeram trabalho para mim? Será que fizeram trabalho para mim? Todo dia atendo alguém que me pergunta Fizeram trabalho para mim? É uma das perguntas que mais me fazem no meu trabalho como oraculista. Essa pergunta só perde para se eu faço a amarração do amor se eu devolvo a pessoa amada em sete dias. Fevereiro de 2017 Estava na casa palco no Bixiga conduzindo mais uma constelação familiar com oito pessoas A mulher queria ser constelada Quando eu perguntei o que acontecia com ela Só soube dizer que se sentia bloqueada Ela não perguntou se tinham feito trabalho para ela Não pediu para trazermos a pessoa amada em sete dias Apenas disse Eu me sinto bloqueada Em poucos minutos Como costumo orientar Ela escolheu alguém para ser sua mente visceral Outra pessoa para ser sua mente coração E outra pessoa para ser sua mente cérebro É essa a dinâmica da constelação familiar E assim ela começou a conversar com ela mesma Através das outras pessoas E logo apareceu no jogo Uma sogra evangélica praticante de magia negra Um sogro que morreu de alcoolismo E que não saia da casa dela E o pior O pior de tudo A grande maldição foi revelada Um punhal Um punhal Um punhal Um osso E uma chave Tinham sido enterrados No terreno onde ela mora No terreno onde ela mora Simples constelação familiar Simples constelação familiar E que os animados estão envolvidos nessa história É descobrir tudo de verdade E ainda se autoconhecer De maneira poderosa Você Você se conhece? Ouça esse chamado Venha se conhecer Venha fazer uma constelação familiar Então escuta Anota o nosso WhatsApp aí 999 573 221 999 573 221 Você Mandando um oi Nesse WhatsApp Ganha uma meditação grátis Então como que eu faço Para ganhar a meditação grátis? Só mandar um oi Nesse WhatsApp Pedir a meditação Porque constelação E atendimento Com baralho cigano Comigo É coisa séria Não custam muito E a meditação É um presente Do universo Que eu dou para você Está no ar mais um programa Momento Eu sou Jesse Navarro E eu vou dar um ingresso VIP Para o seminário Meu desejo É uma ordem Com Sara Sena E Luiz Alberto Santos No final desse programa Tem sorteio Esse seminário vai acontecer No domingo que vem Das 8h30 Às 17h30 Lá na Paulista 1776 Quarto andar Ao lado do MASP Metrô Trianon Metrô Trianon Roda a vinheta Por que é tão difícil Tomar decisões O que te dificulta Ser feliz Quais são os obstáculos Que te impedem de vencer Por que damos tanta importância A opinião dos outros Participe do seminário Meu desejo É uma ordem Um dia inteiro De trabalho De transmutação E realinhamento De traumas Bloqueios E consciência Da jornada individual Com Sara Sena E Luiz Alberto Silva Santos Nesse domingo 11 de março Na Avenida Paulista 1776 Ao lado do metrô Trianon Vagas limitadas Reservas e informações Pelo WhatsApp São Paulo 11 94081 9970 94081 9970 Muito bem Eu vou estar nesse seminário Eu e a equipe do programa Momento Vamos estar nesse seminário E agora Eu vou falar do primeiro Encontro Holístico Dia 6, 7 e 8 De abril Escuta essa O Tauá Grande Hotel E Termas de Araxá Será a sede Do primeiro encontro Holístico Da rede Um evento Dedicado As terapias alternativas Grande oportunidade Para se conectar Física Mental E espiritualmente Em meio a natureza Águas termais E a maravilhosa Energia Da mandala Nas termas Olha só galera Esse hotel É um castelo Aconchegante Inspirador Tem um cenário Incrível E lá vai rolar O encontro Dos mestres Das melhores Práticas holísticas Nos próximos programas Vamos falar Sobre esse encontro Eu vou pedir Para minha produção Procurar os palestrantes Desse evento Porque terapias alternativas É com a gente mesmo Do programa Momento Muito bem Eu gostaria muito De agradecer O pessoal aqui da casa Hoje estamos tendo live Queria agradecer Nossa produção Queria agradecer O pessoal da mesa De som O Tomás Que sempre Faz um ótimo trabalho Aqui com a gente E como combinado Hoje eu vou atender Também pessoas da live Bem como Lógico Nossos ouvintes Que estão ouvindo Pela rádio Então qual que é o telefone Para eu falar no programa Para falar no programa É o 3171-021-3262-4490 Mas para você assistir Esse programa Ele está sendo exibido Agora pela live Da Rádio Mundial No Facebook Então você entra lá No Facebook Procura Rádio Mundial E você vai assistir Esse cigano Optia Santa Sara Salve o povo cigano Então eu vou primeiramente Aqui atender A pergunta Da Daniela De Osasco Ela que Mandou a pergunta No grupo Momento Do Whatsapp Aí é só no Whatsapp Galera Não é na live É porque A gente resolveu Dar uma força Para o grupo Momento No Whatsapp E vamos lá A Daniela Ela pergunta o seguinte Meu relacionamento Está no fim Estou angustiada Então vamos lá Daniela É Daniela É o seguinte Ele está desconfiado Tá Não é que ele está desconfiado Ele pressente E existe mesmo Uma outra pessoa Que está interessada em você E De certa forma Essa energia Está te deixando Um pouco confusa Mas caíram cartas Muito positivas Inclusive De muito amor Na sua vida A sua cabeça Está cheia de amor Para dar Você não deve se preocupar Com nada Angústia é coisa normal De quando a gente Ama Eu vejo você Também Tendo então Que esclarecer Essa questão De uma outra pessoa Se isso daí É namoro Ou amizade Não tenha medo Da sua luz brilhar Vá em frente Com muita fé E deixe bem claro Que algum pretendente Que esteja Te paquerando Alguma coisa assim Que o que você quer com ele É somente amizade Isso vai ajudar A desbloquear Essa angústia E esse problema E esse problema Que você está tendo Agora é a hora Da gente Falar com os nossos Ouvintes Que ligam aqui na rádio Alô Alô Boa noite Boa noite Quem fala É Renata 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 fala da onde É Rio Claro Rio Claro Renata pode fazer Sua pergunta Para o baralho cigano É mais ou menos A mesma linha Da colega Que acabou de perguntar Da Daniela Da minha vida sentimental Quando que eu consigo Aquietar meu coração Você também está angustiada Muito Então vamos lá Qual o seu nome completo E sua data de nascimento Renata Vicente Torres 24 de 7 de 76 Então vamos lá Renata Renata Você Precisa Perder o medo Desse relacionamento Esse relacionamento Ele vai progredir À medida que você Deixe de ter medo Das coisas Que estão sendo pedidas Para você Que parece que estão Pedindo coisas demais Para você Estão exigindo muito De você Na parte amorosa Mas também Ao mesmo tempo Eu vejo você Entrando numa fase Sabe aquela Imaturidade Que é bem vinda Sabe aquele momento Em que vale a pena Você arriscar Sabe aquele momento Que você fala Ah mas isso Eu vou estar sendo irresponsável Se eu fizer isso Mas é tão gostoso E pensando bem Não vai me fazer mal Se não for te fazer mal Nenhum Vai com fé Porque seus caminhos Estão abertos Você sem saber Já venceu Um inimigo muito poderoso E sabe quem que é Esse inimigo É você mesma Você está se vencendo A cada dia Nessa questão amorosa Só que você mesma Não está vendo E está se sentindo Com esses conflitos Com essas coisas Eu vejo Você é casada? Não Você está solteira? Mais ou menos É Eu tenho um relacionamento Bem difícil Então O problema é exatamente A dificuldade desse relacionamento Então Se o relacionamento Está muito difícil A pessoa não está Correspondendo Ao que você quer A pessoa também Não está sendo fiel Então A fila anda Entendeu? Eu desejo tudo de bom Para você Nessa semana Minha querida Renata Beijão Gente Vamos fazer o seguinte Vamos aqui Vamos aqui agora Dar um axé positivo Para a galera Que está assistindo Pela live Olha só aqui Marli Santos Adriana Silva Adriana Silva Gisele Cristina Luciana Vanessa Mas aqui Foi questão de sorte Bateu aqui E marcou o gol Foi a Nira Cavalcante Boa noite Estou solteira Há quase seis anos Gostaria de saber Se conhecerei Novo amor Esse ano Gratidão Vamos tirar as cartas Para a Nira Olha só Nira Esse ano Você Apesar de alguma Imaturidade Vai Ser sondada Por um Uma pessoa Muito interessada Em você Apesar De você precisar Ficar muito atenta Com falcianes Falcianes No pedaço Você vive um momento Difícil mesmo Está com muitas nuvens No seu caminho E está com a autoestima Em baixa E a autoestima Em baixa É justamente O que está te atrapalhando Para Você conseguir Atrair O amor Da sua vida Mas o amor Da sua vida Está no seu caminho Eu vejo o caminho Aberto E eu vejo Inclusive Casamento Então prepare-se Que a sua solteirice Está com os dias Está com os dias contados Ou seja Se você vai entrar Num relacionamento Sério E quer curtir a vida Aproveite para curtir a vida Agora Porque quando você estiver Num relacionamento sério Você vai curtir a vida Mais ainda No entanto Não vai ter mais Esses benefícios Da solteirice Que quais são os benefícios Da solteirice Que você justamente Não está praticando É sair É paquerar É se divertir de verdade É realizar aquilo Que nós chamamos Da dança da totalidade A dança da totalidade Dance mais Medite mais Respire mais Todas essas palavras Gratiluz Namastê E tudo mais Que a gente anda ouvindo tanto Gratidão E tudo mais É tão bonito É tão importante É tão interessante Mas será que a gente Vive mesmo isso? Ou são textos Que a gente publica Na internet Mas no fundo Estamos cheios de raiva Estamos cheios de mágoa Então Nira A mensagem para você É só isso Olho nas falcianes E quando aparecer Esse amor na sua vida Você me procura Que eu vou te dar Uma força No que você deve fazer E nesse momento Você já deve Ir aumentando E melhorando A sua autoestima Chega de mimimi Bora festejar a vida Que a vida é curta Beijo Nira Muito bem Momento na Rádio Mundial Agora vamos atender Mais um ouvinte Alô Alô Boa noite Jéssia Boa noite Quem fala? Ué Aqui é o José Eu falo aqui da Zona Norte Freguesia do O Salve a Freguesia do O Pode falar José Faça sua pergunta Para o Baralho Cigano Antes de tudo É um prazer Falar contigo Opa O prazer é todo meu Então minha pergunta É a seguinte Que eu No momento Estou só Eu queria saber Se tem algum Grande amor Para mim Este ano Opa Hoje está aqui O Clube do Sargento Pimenta dos Corações Solitários Acontecendo aqui Todas as perguntas Estão relacionadas Ao naipe de copas Então eu vou tirar Aqui para você Olha só Qual é o seu nome mesmo Amigo? É José José O José Da Freguesia do O Para você Se animar Se animar Porque eu vejo uma mulher No seu caminho Eu vejo Você desbloqueando A sua vida É uma coisa Que você já começou No passado A fazer A primeira mulher Que vai aparecer Não é a mulher Da sua vida No entanto Você tem uma missão Kármica com ela É uma mulher Que vai te trazer Prosperidade Vai te ajudar A fazer sua estrela Brilhar Vai te dar equilíbrio Material Vai fazer você Perder o medo Vai fazer você Perder esse luto Que você está vivendo Porque ao que me parece Você está vivendo Um luto E eu não sei Se foi alguém Que morreu Ou se é você Que está morto Porque sabe A gente não está Ofendendo nunca Imagina Jamais Mas eu mesmo Já estive assim Muitas pessoas Se identificam com isso Estão vivas Mas no entanto Se sentem mortas Porque perderam Aquela coisa E ficam com O saudosismo No passado Então corta esse saudosismo E relaxa No seu caso Você nem precisa Ficar se Produzindo muito Para melhorar a autoestima Porque esse negócio Vem com força Para você Vem com dinheiro Vem com axé Vem com progresso Está num momento De muita sorte José Aproveita Agarra esse cavalo Monta esse cavalo E opte a Santa Sara Falou José Boa noite Galera Vou mandar aqui Um beijo especial Para Daniela De Tapecerica Da Serra E vou falar aqui também Do sarau Que eu participei Ontem Foi um sarau Dos amigos Do espaço cultural Maria Alice O sarau Mais legal Que eu já vi Em Osasco Pela atitude espontânea De ser num lugar Pouco provável Que haveria um sarau Ali No entanto O sarau Aconteceu Foi a oportunidade Em que eu conheci O ator Luciano Braga Conheci o Anjinho Fui lá a convite Do Carlos Marques Encontrei Manini Encontrei A Vera Lúcia Godói E pude também Declamar Dois poemas De minha autoria E falar do mandato Dos terapeutas Alternativos É Eu não gosto De fazer propaganda Eleitoral Aqui Nem é o caso Usar o espaço Da rádio Para fazer propaganda Eleitoral Mas é que as pessoas Estão perguntando Para mim toda hora É verdade que você Jesse Navarro Vai sair candidato A deputado federal É verdade Eu recebi um convite Do Carlos Marques Um ambientalista Muito conhecido No país inteiro Presidente do partido Verde em Osasco E aceitei Desde que eu pudesse Militar Pelas terapias alternativas A minha ideia É levar terapias alternativas Para o sistema Único de saúde Isso mesmo Porque quantos Terapeutas holísticos Podem fazer trabalhos Maravilhosos Para pessoas No sistema público Mesmo Mas tem que atender Em casa E às vezes Cobrar uma nota Cobrar caro Porque final de contas Nós terapeutas holísticos Temos que sobreviver Então a minha ideia É um mandato Dos terapeutas Se você gosta Dessa ideia Curte essa ideia E quer me ajudar A chegar No congresso nacional Você deve me procurar Você deve me procurar Porque a gente Está fazendo reuniões E inclusive Eu falei de sarau Porque a gente Vai fazer um sarau Atenção Atenção Povo que gosta De poesia De música De teatro De ver gente bonita Alegre Descontraída Serve também Para esse povo Coração solitário Que está ligando Hoje aqui no programa Esse sarau Vai rolar na Casa Viva Em Osasco A Casa Viva Fica na rua Erasmo Braga Número 252 Ela é lá em Osasco É perto da estação Osasco Da CPTM Para você achar Esse endereço Depois se você Ficou mesmo interessado Em ir no sarau É só você entrar No Facebook Lá do Jesse Navarro Se escreve J-E-S-S-E Navarro Jesse Navarro Lá vai ter Um banner Sobre esse sarau Eu convido todos A participar Então quero agradecer A todo mundo E vou atender Mais um ouvinte Alô 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 Quem está falando? A Maria Célia Maria Célia Fala de onde Maria Célia? Estou falando De Pinheiros Pinheiros Pode fazer sua pergunta Para o Baralho Cigano Olha Também é sobre amor Só que é um pouquinho Diferente Opa Conte-nos Conte-nos tudo E não nos esconda nada Assim Eu estou iniciando Uma paquera Com um rapaz Eu quero ver Se vale a pena Investir Ok Opa Então Vale a pena Investir Sim Você está Sofrendo De ataques Espirituais Está sentindo Um desgaste energético Muito grande Mas no entanto Seu caminho está aberto Mesmo assim Vá em frente Porque olha Esse cara está afim De você de verdade Quanto a isso Você não tenha dúvidas O problema a mais É com você mesmo O problema a mais É com um pouco De fofocas E também de desperdício De energia Desperdício De oportunidades Vá ao encontro dele Ceda mais Mas também coloque limites Porque eu vejo Um amor muito bonito Acontecendo Está bom Ele vai se aproximar Então Porque até agora A gente está só Nos olhares Eu estou sentindo O seguinte aqui O navio dele Está indo em direção Ao seu porto Então Você prepare bem O seu porto Que ele vai chegar E Sabe Tenta tirar um pouco Dessa energia negativa Dessa Desse mundo de fofoca Que a gente vive por aí Tenta meditar bastante Se preparar Está bem espiritualmente Porque ele chega sim Estou vendo aqui Caiu A carta do coração Como ele te vê E aí depois Um cavaleiro no futuro O que eu posso falar Ainda mais com esse navio No futuro Eu não costumo contar As cartas aqui no programa Mas no seu caso Eu resolvi falar Para você saber Que ele vem no seu caminho Sim, querida Ai, que bom Tá bom, moça Tá bom, querido Beijo Vamos dar uma olhada Como que está A live A gente está hoje Transmitindo Pela live, né Bom Vamos dar um ponto Para os insistentes Porque esse Daniel Sampaio Está aqui Daniel Sampaio Daniel Sampaio Daniel Sampaio Emprego 20 de junho De 1999 Vamos responder A pergunta do Daniel Sampaio Sobre emprego Daniel, positivo para emprego Você deve materializar Materializar mais as coisas que você sonha E aparecer mais pessoalmente E aparecer mais pessoalmente nos lugares Para as oportunidades poderem acontecer As oportunidades não acontecem só no mundo da internet E dos currículos enviados E do WhatsApp E do Oi E dos contatos Pelas redes sociais A realização do seu objetivo de emprego Vai acontecer quando você começar a aparecer nos lugares É ver e ser visto Ok Respondida a pergunta do nosso amigo Daniel Agora eu vou responder aqui Agora eu vou responder aqui da Adriana Silva Rapidinho também Jesse, eu gosto muito da cidade que morei 3 anos Será que tenho chances? Adriana Silva Ferreira Vamos ver Olha Adriana Apesar da sua pergunta não ter sido muito clara A resposta é o seguinte Essa cidade onde você morou Deixou muitos amigos E faz parte de um passado muito bonito Então não perca essas amizades que você conquistou lá Mas vá atrás dos seus sonhos Onde você estiver Porque você sonha alto E você tem chances de realizar esses sonhos Mas quando você realizar esses sonhos Não esqueça daquelas pessoas que te deram a mão Lá atrás Nunca se esqueça dessas pessoas, ok? Eu vou fazer um último atendimento do telefone Porque meu tempo está encerrando Alô? Alô, boa noite Boa noite, quem está falando? Fabiano Fabiano, fala de onde, Fabiano? Metrô Tukuruvi Ok, Fabiano, pode fazer sua pergunta Caiu? Ah, caiu Vamos então atender mais um ouvinte Vamos atender outro ouvinte Alô? 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 Alô, GF Oi, quem está falando? É Suzete Quem? Suzete Oi, Suzete, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia Fala de onde, Suzete? Fala de onde aí? Suzete, pode fazer sua pergunta É, a minha pergunta é sobre um apartamento que eu estou para vender já há um ano e até agora não consegui nada Muito bem, Suzete Você vai ter o apoio de um homem que vai te ajudar a desbloquear, a destrancar essa porta que está trancada Você precisa ser menos agressiva Você precisa ser menos agressiva na forma como você quer vender e relaxar mais, sabe? Deixar os corretores trabalharem, deixar o povo trabalhar e sair de cima disso, não ficar muito em cima porque é isso que está atrapalhando um pouco E também eu vejo que tem alguma coisa da sua vida que você precisa se livrar para essas coisas darem certo Que é isso que está te atrapalhando Então, eu vejo você vendendo essa casa... Não entendi Desculpa, como assim da minha vida? Não entendi Então, tem algum aspecto emocional da sua vida? Porque, assim, às vezes nossos problemas pessoais interferem nas soluções das coisas da nossa vida Por incrível que pareça, assim, né? O que tem a ver um problema emocional meu com a venda de um apartamento? Tem, porque tudo é energia Então, eu vou te passar uma meditação Você me procura depois desse programa E a gente vai se falando Mas tem a ver com isso Tem alguma coisa que está encalhada no seu emocional Que você precisa soltar E, acima de tudo, também liberar essa energia para o povo trabalhar Parar de ficar em cima deles E aí, vendeu? E aí, vendeu? E aí, vendeu? Entendeu? Não, eu sabia que eu tinha deixado isso há um ano Então, é assim mesmo Está difícil Eu tenho falado aqui para o pessoal das corretores imobiliárias Aqui para ajudar o povo É porque está difícil mesmo Mas eu vejo você vendendo isso em menos de um ano Até o final desse ano você vende E lá não tem, assim, uma Lá não tem nenhum impedimento O impedimento espiritual está comigo É só com você Tá Ok, muito obrigado Suzete Eu vou passar mais uma vez meu WhatsApp Para encerrar o programa Olha, meditação grátis Para quem manda oi nesse WhatsApp aqui 999-573-221 Beijo, gente Até semana que vem Optia Santa Sara